coisas, né? Não aconteceriam. Teria que ter leis e leis que fossem cumpridas, né? Leis tem bastante, mas não tem como cumprir as leis, porque quem está no comando das leis não podem se julgar. Complicado, né, pessoal? Complicado. Tinha que ter, não sei se tem, né, a lei, essa questão de juízes aí, principalmente eles, né, no patamar que eles estão fazendo essas baladinhas aí. Mas, fazer o quê? Nós somos apenas mero mortais perto desse pessoal. Bolsonaro, abre aspas, Deus não tocou no coração de Moraes até agora. Vamos esperar para ver se irá tocar ou não, né? Vamos aguardar. Esperamos que sim, ele abra os olhos e veja a verdadeira verdade, não a verdade que tentam implantar em nossas cabeças falando que cinco é quatro. Cinco não é quatro, né?